Já dizia o poeta, precisamos recomeçar. E é importante que debaixo da macega, que se esconde o melhor do capim. Mas debaixo do meu sombreiro, se esconde um pulgre missioneiro pelhando dentro de mim. Direto do Rio Grande do Sul, a coleção Rio Grande do Sul Amado. Olhe os detalhes dessa missioneira. Cabo de alfaca, espiga língua de chimango, aço cirúrgico, não mancha, não enferruja. Olhe os detalhes artesanais da bainha, numerada, garantia vitalícia. E nós precisamos dizer para o Brasil e para o mundo, o Rio Grande é forte. E nós vamos terminar sempre assim, na alegria. E na alegria, quem vai estar dançando contigo é ela, Guitinho. É a bebê, é a que mais dança na alegria do teu churrasco, meu amigo.